Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma instituição de ensino. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para mais uma aula nossa de Organelas Celulares 5, Núcleo. Vamos falar do Núcleo Interfásico nessa aula. O Núcleo Interfásico é um núcleo observado durante a fase da vida da célula chamada de Intérfase, uma fase em que a célula está mais ativa. O núcleo é o centro do controle das atividades celulares, o local onde o DNA mantém suas atividades geneticamente sintetizando os RNAs que serão mais tarde produzidos em proteínas para manter as atividades celulares e do organismo. Então, o núcleo de uma célula, conforme a gente consegue observar nesse esquema, a gente tem os poros, o nucleolo, a cromatina e o envelope nuclear. O núcleo é o centro do controle de todas as atividades celulares, o local onde o DNA mantém suas atividades genéticas. Geralmente, encontramos um núcleo por célula com aspecto esférico e localização central, porém, em seu número e forma e localização celular, podem sofrer várias variações. Células como os músculos estriados esqueléticos apresentam vários núcleos periféricos e alongados, enquanto que as hemácias nos mamíferos não apresentam núcleo, um dos motivos que não podemos se reproduzir e duram pouco mais de 100 dias. Então, esse é o núcleo interfásico das células eucariontes. Então, vamos observar a estrutura do núcleo agora? Agora, o núcleo interfásico é formado por quatro componentes, ou involtório nuclear, cariolinfa, nucleolo e cromatina, conforme a gente consegue observar neste esquema. Lembrando que este esquema, pessoal, é didático e nós não vamos observar ele assim nas células, ok? Então, o núcleo interfásico é formado por estes quatro componentes, involtório nuclear, cariolinfa, nucleolo e cromatina. Vamos estudar um de cada vez? Então, vamos. O involtório nuclear. O involtório nuclear, membrana nuclear ou carioteca, conforme pode se dizer, ou pode se encontrar em diversos livros, conceitos e autores diferentes, é quando o conteúdo do núcleo é delimitado pelo involtório nuclear, composta por duas unidades de membrana lipoproteica e cheias de poros, que permitem a comunicação entre o citoplasma e o núcleo, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. A membrana externa do involtório nuclear comunica-se diretamente com as membranas do retículo endoplasmático e podem apresentar ribossomos aderidos à sua face externa. Já a cariolinfa. Observem o esquema. A cariolinfa, que também pode ser chamada de nucleoplasma ou carioplasma, é uma solução mais ou menos homogênea e aspecto coloidal semelhante ao hialoplasma. Essa cariolinfa é formada por água, proteínas, sais e outras substâncias, na qual ocorrem reações bioquímicas, como duplicação ou replicação do DNA e a síntese também do RNA. Então, a cariolinfa lembra muito o hialoplasma, porque ela é mais ou menos homogênea e de aspecto coloidal. Então, essa é a cariolinfa. E o núcleo? Como é o nucleolo do núcleo interfásico? O nucleolo é a estrutura mais visível do núcleo de uma célula, que não se encontra em divisão. Ele é formado pela associação de proteínas de RNA ribossômico. O núcleo é como se fosse um depósito de RNA ribossômico e de proteínas, que são os componentes estruturais dos ribossomos. Sua função está associada à montagem de novos ribossomos para a estrutura celular, conforme a gente consegue observar o nucleolo. No esquema, aqui para vocês. Já a cromatina. A cromatina, o material genético encontrado no núcleo durante a intérfase, recebe o nome de cromatina. Que é formado por longos filamentos de DNA associado a proteínas especiais, chamado de estomas. Durante a divisão celular, o mesmo material se condensa e passa a ser chamado de cromossomo. Então, a cromatina é isso. A disposição e o grau de compactação ou condensação da cromatina variam de acordo com o tipo de célula. A cromatina mais condensada durante a intérfase é chamada de heterocromatina, geneticamente inativa. Enquanto a cromatina que se encontra desperilizada é a eurocromatina, que é geneticamente ativa, diferente da heterocromatina. O exemplo mais conhecido de heterocromatina é do cromossomo X nas mulheres, que não se desesperiliza durante a intérfase, permanecendo visível no microscópio óptico e constitui a cromatina sexual ou corpúsculo de PAR. Como as mulheres normais apresentam dois cromossomos X, um deles não se desperiliza e permanece inativo. Nesse caso, o exame para a cromatina sexual é positivo. Nos homens normais, ocorre apenas o cromossomo X que se desperiliza, não ficando visível ao microscópio óptico. Por isso, nos homens, o exame para a cromatina sexual é negativo. Então, pessoal, a gente acabou de estudar os quatro componentes do núcleo, que foi envoltório nuclear, cariolinfa, nucleolo e cromatina. Conforme a gente consegue observar no esquema, o núcleo de uma célula. Então, pessoal, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando a nossa próxima aula. Até lá. Um beijo no coração.